Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, eu sou o Neto, eu sou gestor imobiliário especializado em condomínios aqui na cidade de Paulínia. Olha só pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês uma casa-terra, uma belíssima casa-terra, um belíssimo projeto, uma oportunidade aí bem top para vocês. Condomínio Royal Garden aqui em Paulínia, condomínio novo, já falei algumas vezes aí desse condomínio para vocês, tá? Quem é novo aí no canal, é um condomínio que são lotes de 300 metros quadrados, tá? Oferece uma valorização bem bacana ainda para você que comprar nessa fase aqui do condomínio, tá? Projeto de 188 metros quadrados aí de construção, ela tem três suítes, tem escritório, tem a piscina, gourmet, muito bacana o projeto, viu? Vocês vão poder acompanhar junto comigo, uma fachada aí contemporânea, bem imponente ao mesmo tempo, né? Gostei bastante aí do desenho da fachada, garagem aqui coberta para dois carros, as pedrinhas intertravadas aqui na frente, que são drenantes aí também para água, né? Espaço aqui para você fazer um paisagismo aí bem bacana, tá? Iluminação natural, muita iluminação natural entrando, você tem aqui as esquadrinhas aí todas na cor preta, tá? Bem bacana, cozinha estilo americana, tá? Nós temos aqui um living, tá? Um living aí, um espaço para você fazer uma sala de TV ali bem aconchegante, né? TV aqui, o sofá aqui encostado na parede, um aconchego aí bem gostoso para você colocar uma sala de jantar aqui na frente da cozinha, tá? Os móveis da cozinha bem estilosos, na cor verde, bem bacana, muita iluminação natural entrando pela lateral aqui também, tá? Então, você abre aqui, tem acesso aqui à sua piscina, bem gostoso, aqui essa porta dá acesso ali para a garagem, tá? Corredor lateral, tem um armário de despejo aqui, já vou mostrar para vocês, piscina aí, tamanho bem bacana, você tem a prainha aqui com hidromassagem, tá? Um gourmet aí, olha que legal gourmet, um balcãozinho legal, muita marcenaria, você tem ali aquela prateleira ali legal também, que dá para fazer um jardinzinho vertical aí também, banheiro para dar apoio aqui no gourmet, olha só que bacana, já com espelho, casa bem completinha para você, tá? Nesse valor que está sendo pedido aqui, nesse padrão de acabamento, bem difícil de encontrar, tá? Olha só. Armário de despejo aí, prontinho para você também, tá? Com três portas aqui, bem grandes, tá? De armário de despejo, você tem o motor da piscina aqui no fundo, um baita espaço de quintal aqui ainda, bem confortável, tem um gramado aqui, se tiver cachorro, né? Às vezes precisa de um gramadinho, está ali à disposição. Espaço para chuveiro aqui, tá? Mostrei bastante da disposição que ele usou aqui no terreno, tá? Aqui nós temos um lavabo, olha só, já com espelho, um ripadinho aqui no fundo, o vaso fica fechado ali, a cuba aqui para fora, espaço aqui para escritório, olha só que bacana, já com a marcenaria pronta para você, tem ponto de ar-condicionado aqui também, em cima da porta, olha só, bem top, tá? Seguindo aqui, cozinha, cozinha aí bem bacana, muito armário, tá? Você tem aqui o cup top, coifa, área de serviço aqui separada por porta de correr, muito armário aqui também, prateleira ali, área de luz aqui para você pendurar suas roupas, olha só, bem bacana, fecha aqui com a porta de correr também, tá? Tudo novinho aqui, ó, cup top, coifa, tudo zero quilômetro aí para você, espaço aqui para geladeira maior, side by side, tá? Espaço ali para o seu forno, espaço ali para micro-ondas. Seguindo aqui, roupeiro, roupeiro aqui com duas portas aí, bem bacana, são três suítes, tá? Suíte aqui, número um, armário, ponto ali para estudo, computador, ponto de ar-condicionado, ponto de televisão, janelas são todas elétricas, olha só que bacana. Vai para mais uma suíte, muito, muito armário também, janela elétrica também, casa completa já com espelho, torneira, armário, box. Olha só, essa aqui, suíte um pouco maior, tá? Ela tem ali a porta-balcão que dá limpa o quintal, tá? Armário ali, ponto para televisão aqui, bolheiro aqui com a cuba bem maior, espelho, muito top aí, tá? É isso, pessoal, entrando à venda aí por R$ 1.390.000,00, tá? Está disponível, meus contatos estão todos aí na descrição, fica à sua disposição. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like aí, um abraço!